Que continuemos a ligar-nos uns aos outros. Que continuem os churrascos de jardim, o salmão grelhado com gengibre que a família tanto gosta. Que se continuem a encomendar o jantar na churrascaria do Sr. Zé, a planear o jantar a dois naquele restaurante especial. Que se queira comer cada vez melhor e sentir o verdadeiro sabor do que se come. Que continuemos a inovar e que a tecnologia sirva ao mundo em que vivemos, tornando-o sustentável para todos. Por isso, vamos continuar. Continuar a privilegiar o prazer de um bom churrasco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL